Eu tenho um lado bem nerd, que eu assisto um canal que é o Two Minute Papers, que é um canal de artigos científicos. E um recentemente eles mostraram, num lip sync, que o cara pode pegar a voz, aí ele ouve a voz e aí gera a boca labial nova. Ah, e alguns gamers já estão fazendo. E eles fizeram, mostraram um vídeo de exemplo do Homem de Ferro. E aí eu vi o Marco Ribeiro fazendo a labial do Robert Downey Jr. Então daqui a pouco pode ser que... A dublagem vai ser essa pegada. É que o cara vai ter que ouvir um trabalho de dublagem, acho que vai ser igual, mas acho que depois pode passar um filtro em que a boca bate... Nossa, maravilhoso. Tem lugares que a dublagem não é que nem a nossa, assim, que é sincronizadinho, com a interpretação, não sei o que. É quase uma legenda falada. Até acho que é na Polônia, que é um homem que fala todas as falas do homem e uma mulher. Então lá já não existe mais. Nem isso do cara fazendo e a mulher fazendo. Pegaram um registro vocal de alguém... Porra, aquela coisa mecânica do Google. É a legenda... Caralho, que pira. Então eu acho que num longo prazo aí vai... É bem possível que... Então daqui a quase cinco anos a gente vai ter a notícia lá, morre o último dublador polonês. Eu acho que vai acontecer o seguinte um dia. A dublagem ser toda por inteligência artificial e de vez em quando lançarem com dubladores de verdade. Sabe, como algo... Um plus a mais, como eu diria... Um plus a mais. Eu não sei não, cara. Mas as ferramentas que usam hoje, os caras já conseguem fazer uns bagulhos absurdos. Cara, outro dia eu fiquei de bobeira que o cara pegou o Lula, a participação do Lula não pode pá. E o cara, assim... Fez o... O Lula tava cantando Malvadão 3, do Xamã. Caraca. E eu fiquei... Caraca. Minha reação foi... Porra! E eu respondi lá... Porra! Caralho! É maravilhoso. Então o Lula cantando Malvadão inteiro. E eu fiquei... Caralho! Imagina tudo... O Lula falou... Imagina tudo dentro. Eu... Caralho! Maravilhoso. Imagina tudo dentro, Lula. 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 É, eu vou ler a última aqui que tem um cara que precisa ir embora. Tá? É... Eu não quero falar quem é. É ele. Eu não quero atrapalhar ninguém. É... O Ija Labs mandou aqui, ó. Wendel, como você é dublador... Como você, como dublador, encara a vinda da... Porra! Sério? Exato! Como é? Da inteligência artificial para as vozes, como deepfake. Caramba! Hoje em dia é possível trocar as vozes das pessoas usando isso. Como o mercado de dublagem tá se preparando pra isso? Acabamos de falar. Mas eu acho que o mercado não tá se preparando. Ah, é? Eu acho que a categoria, os atores precisavam... Ah, sei lá, cara. Se movimentar pra... Porque se não, em tese, médio, longo prazo, uma hora acaba. Aí você vai fazer outra coisa, vai fazer outra atividade, porque vai acabar. Então, acho que poderia haver algum movimento no sentido de preservar... A inteligência artificial pode substituir a gente em quase tudo, né, cara? Pois é. É foda mesmo. Então, teria que ter um lobbyzinho artístico aí pra evitar esse tipo de coisa. Ou minimizar, ou limitar, saca? É, eu acho que é inevitável. Que nem o Uber era inevitável, a internet era inevitável. Sim, bem difícil. Imagina, sei lá, eu imagino que, pô, se um cara pegar e estudar os comediantes, é uma inteligência artificial capaz de fazer comédia. Sim. Né? Existe que faz trocadilho. Eu já vi um banco de dados de 250 mil piadas em inglês. Caramba. E aí a... Você tá falando sério? É sério? Não, 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 não. Ele gera... Claro que ele gera muita groselha também. Mas, de vez em quando, ele gera umas piadas. Ou seja, já está se ensaiando. Daqui a pouco ele raciocina o suficiente pra... E todos estaremos mortos. É isso. Não, ou vai todo mundo virar uns gordinhos do Olipo. Melhor. Mas esse lance... Ou como no último episódio do Rick Mori que foi lançado. Né, Jeff? Se ninguém viu, vejo, porque é bom demais. Mas você pensa, sei lá, na Amazon, Netflix, Disney, enfim, todos esses distribuidores, eles fazem dublagem pro mundo inteiro. Trocentas mil línguas. E dublagem é meio caro. Então, tipo, é uma fortuna. Uma fortuna. Os caras gastam milhões de dólares por ano. Se eles conseguirem desenvolver um negócio desse, por mais caro que seja desenvolver essa inteligência artificial... Vai se pagar rápido. Claro. Pro resto da vida. Pega uma pessoa qualquer que vai gravar um banco de dados e aquela vai ser a voz da Gwyneth Paltrow em todos os lugares. Não precisa, cara. Assim, se o Wendel assina... Ó, tô te vendendo aqui o meu... Registro vocal. Meu Registro, sei lá se o nome é esse. Tô te vendendo aqui, sei lá, o meu banco de dados das palavras que eu falei na minha vida. Leva uma bolada, mas é aquela bolada ali e acabou, né? Exato. E assim, uma hora, eu penso até diferente, que ele vai ser a voz do próprio ator. Vai ser a própria voz do cara falando em 20 línguas diferentes. E eu acho que eles vão conseguir esse algum momento. Mas se o Lula tá falando lá de imagina... Maravilhoso. Exatamente. Então, porra... E aí E aí